Ao menos 132 pessoas presas na participação dos atos em Brasília foram ouvidas neste domingo por equipes do Ministério Público Federal e também o Ministério Público do Distrito Federal. Vamos acionar mais uma vez a repórter Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes dessa informação pra gente. Yasmin, até quando devem acontecer essas audiências? São várias, né? São várias audiências, né, Daniel? Não existe uma expectativa ali de fim, mas o que a gente sabe é o seguinte, que há um mutirão feito pelas equipes, tanto do Ministério Público Federal, quanto do Ministério Público do DF e Territórios pra dar uma agilizada nessa audiência de custódia. Hoje é o sexto dia desse mutirão, vamos dizer assim, de audiências. Até ontem foram feitas 789 audiências e foram levadas, que levaram, chegaram a 538 prisões preventivas. Ao todo, as pessoas que foram ali detidas somam 1.398 pessoas que foram presas no domingo, no dia 8, por conta das invasões e depredações aos prédios públicos. Ou seja, ainda falta ali 600 audiências pra serem realizadas, né, pelo Ministério Público. E aí a gente não tem uma previsão de quando isso vai terminar, mas esse mutirão é justamente pra agilizar esse processo. Algumas pessoas, elas foram liberadas já. Por exemplo, ontem, que também teve mutirão, 89 pessoas foram liberadas. Elas cumprem algumas medidas ali cautelares, como, por exemplo, não podem usar as redes sociais e também não podem deixar o país. É uma forma ali de monitoramento feita pela Justiça contra essas pessoas aí que, apesar de não estarem presas, fazem, ficam ali sendo monitoradas. Inclusive, atendendo a um pedido da OAB, aqui do Distrito Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, a Justiça determinou o seguinte, que os nomes dos presos que forem liberados, eles precisam ser ali divulgados com uma certa antecedência. E por quê? Essa foi uma decisão da juíza Leila Cury. E a intenção é evitar a aglomeração de pessoas na porta do sistema prisional. Porque muitas pessoas foram detidas, as famílias ficam nas portas aguardando pra saber se elas vão passar pela audiência de custódia e serão liberadas ou vão realmente cumprir a prisão preventiva. Então as pessoas ficam ali aguardando. E aí a juíza Leila Cury determinou, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, que a Secretaria de Administração Penitenciária faça a divulgação desses dados, desses nomes das pessoas que serão liberadas pra evitar essa aglomeração na porta dos locais onde estão havendo essas audiências de custódia. Uma última informação, Daniel, que a gente conseguiu apurar é a seguinte. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, esses senadores que fazem parte dessa comissão, eles querem visitar esses locais que essas pessoas estão detidas, que os presos foram, pra onde os presos foram levados. Por quê? Eles querem saber qual é a condição que eles estão, como estão divididas essas pessoas, toda a situação ali por trás dessas prisões, pra efetivamente a Comissão de Direitos Humanos vai lá, os senadores vão pra poder visitar e ver como é que tá todo esse processo. A gente conseguiu apurar essa informação há pouco com alguns parlamentares que fazem parte dessa comissão. Perfeito, e a gente vai seguir acompanhando certamente. Agora, Yasmin, foi colhido o material genético das pessoas que foram presas na hora do ataque aos três poderes e aqueles que acamparam também em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Agora, esse DNA vai ser comparado com as amostras que foram encontradas nos locais depredados? É a tecnologia a favor da investigação, é isso? Exatamente, Daniel. É um cruzamento ali de dados que vai ser feito pela Polícia Federal. Inclusive, os agentes, quando fizeram toda a varredura ali, a perícia dentro do Supremo Tribunal Federal, já haviam indicado que tinham colhido ali material genético, pegadas, impressões digitais para poder fazer o cruzamento de dados com as pessoas que participaram desses atos aqui em Brasília e que também foram detidas. Essas pessoas que foram detidas passam por uma identificação e aí, a partir desses dados coletados nos locais onde houve a depredação, a Polícia Federal vai fazer esse cruzamento para tentar chegar efetivamente às pessoas que participaram, que depredaram esses prédios públicos aqui em Brasília. Além disso, a Polícia Federal também vai usar informações de celulares. Mais de mil celulares já foram apreendidos e com a ajuda justamente da tecnologia, né, Daniel? Como você disse, o GPS desses celulares pode indicar onde essas pessoas estariam. E isso também vai ajudar a Polícia Federal e todos os agentes ali a fazer esse cruzamento de dados e conseguir chegar com mais rapidez a essas pessoas que participaram e que praticaram esses atos de vandalismo no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. É uma forma, como você muito bem disse, de usar a tecnologia a favor aí de descobrir, desvendar, né, esse mistério, vamos dizer assim. Muitas informações já são públicas, muitas pessoas têm imagens de câmeras de segurança que conseguem identificar, mas é preciso comprovar ali da melhor forma para garantir que as pessoas que praticaram esses atos efetivamente vão ser punidas e esse é o objetivo da Polícia Federal. Exatamente, porque não necessariamente as câmeras de segurança conseguiram gravar e focalizar todas as pessoas que invadiram aqueles prédios públicos. Mas muitas vezes um fio de cabelo pode ajudar demais na investigação e a gente segue em contato com a Yasmin Costa, diretamente de Brasília.